Fala galera, beleza? Aqui quem você fala é o Drago e eu vou trazendo esse vídeo pra vocês, é um vídeo mais descontraído novamente, porque voltou a minha loja, né, se você quiser carregar, obrigado, se você quiser carregar a gente agradece, as vezes a gente só agradece. A minha loja voltou, mas não quer abrir, não quer abrir, ele tá de troll. Agora abriu! Sim, eu quero ver com vocês o que há e o que não há de bom nessa loja, atrasou um pouco o vídeo, era me ter lançado no momento em que veio no ar o evento, porém, eu estava em viagem, como eu disse pra vocês, quer dizer, eu falei até mesmo em live, né, não sei pra quem estava na live, percebeu. E eu acabei ficando esse tempo fora, deixei só alguns vídeos programados para sair durante a semana e agora voltamos à ativa. Então vamos lá pro primeiro item da nossa loja, da nossa promoção que vier aqui, então torce pra vir skin boa, caso você não deixou o like ainda, já deixa o like aí, se você deixar o like aí vai vir só coisa bruta e vai me forçar a botar RP, né, vou botar, comprar skin bruta aqui, beleza? Então vamos abrir o primeiro que vai vir, foi por 540 de RP, nossa, mas o Jim projeta, falei que se você deixasse esse like maravilhoso, iria vir uma skin boa, então já pulando com essa sorte aqui mesmo, Eu não vou abrir nem o segundo, eu vou lá pro último mesmo, assim, de 487, 975 é Lissingo de Noverão, Lissingo de Noverão é legal, mas eu tenho o punho divino, eu tenho o punho divino, eu gosto muito daquela punho, pior que eu gosto daqui também. São skins que eu quero pegar ainda, são, é a, não é a boxeador, eu quero a boxeador. Se, você que não deixou o like ainda, que eu estou percebendo, vai vir aqui o Lissingo de Boxeador, vai vir aqui o Lissingo de Boxeador nesse aqui, você duvida? Você duvida? Vamos lá. Porque 540 veio, nossa, veio da Zai, nossa, eu preciso de uma skin da Zai, eu não tenho nada da Zai, mano, eu quero, é da SSG ainda, é a moda da hora dela, eu não tenho nenhuma skin da Zai. Ah, meu Deus, eu vou ser forçado a botar RP, eu, eu já não, eu já tava pensando assim, ah, eu não vou precisar botar RP, eu não vou comprar nem o passe dessa vez, eu não vou pegar a prestigiosa, porque eu queria muito pegar a, a Kali KDA, e aí veio a prestigiosa, eu falei, vou pegar a prestigiosa, mas daí, eu ganhei, como vocês viram no último vídeo que eu abri aquela cápsula, ela veio, a, fragmento da skin da Kali KDA, Eu falei, então agora eu não preciso mais dessa prestigiosa, mas aí, 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 agora, você tá vendo essas skins maravilhosas, eu vou ter que botar RP? Ah, eu vou ter que comprar esse passe. Se você tá esperando uma skin boa, ela só vai vir se você comentar aí embaixo, se você comentar aí embaixo, vai vir nesse aqui, e eu não vou abrir agora, eu vou abrir a primeira e a segunda, que já devíamos ter aberto, que vai ser por 390, nossa, a skin da Kali Kista! Eu comprei até o croma dourado do campeonato dela, mas é lógico que eu vou querer isso aqui da Kali Kista, por 390 ainda, mano, com 60%, mano, 60%, 60%, tudo 60% de desconto, e só o licinho ali que é 50%, mano, só tá vindo coisa bruta, vou deixar essa aqui por último, porque essa aqui, se você comentou aqui embaixo que vai vir coisa boa, essa aqui vai vir. Vamos abrir, então, a penúltima por 525, tá na... Eu quero, eu quero, não, 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 eu quero. Ela vai ficar falando, pum, pum, vou ficar batendo os inimigos, fazendo barulhinho de... do copinho batendo na loja dele, nossa, esse skin é muito engraçado, mano. Ah, mano, aí, aí, eu vou comprar a loja toda, aí eu vou ter que comprar a loja toda, legado, 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 tudo legado. Agora, você que deixou o like, deixou o comentário, deixou tudo aqui no último, vai vir uma skin muito bruta, eu tô sentindo, eu tô sentindo, nossa, tem uma skin ruim, aí, aí, eu já não sei. Aí é meu azar, minha sorte, aí, ai, meu Deus, estou... bora. Pro 400, aí é de 520, é de 520, e esse jogo de... 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 de Nottingham. Aí, aí, não deixou, aí, não deixou lá. Essa foi a minha loja, então, eu quero esse vídeo de Descontrader, porque também eu quero saber a loja de vocês, eu quero que vocês venham aqui embaixo e comentam qual foi os itens da sua loja, e comentem o que achou, né, da sua loja, e o que também achou da minha loja. E os que eu achei muito interessante, que eu quero realmente pegar, é literalmente essa do Jackson, aqui, pra dar uma brincada e dele ficar batendo nesse copinho, que o barulho do hit básico dele é muito engraçado, eu gosto pra caramba. O da Zyka, eu não tenho skin nenhuma dela, então, eu vou pretender pegar, assim, essa daqui, e, obviamente, obviamente, esse Jim Projeto maravilhoso, que eu também não tenho, eu só tenho as outras skins dele, óbvio que a gente vai querer essa daqui. E essa foi a minha loja pra vocês, caso vocês gostou, deixa o seu like aí, não esquece também de deixar o seu comentário falando como foi a sua loja, o que você achou. Muitos vídeos agora voltamos, ativa, vamos lançar por aí, valeu, falou, e até o próximo vídeo, eu fui, e tchau!